Oi gente, começando mais um vídeo do canal aqui pra vocês. Se inscreve, se não é inscrito, deixa o like e deixa um comentário pra eu saber que você passou por aqui, tá? Não se esquece desse detalhe, do comentário, que eu amo ler o comentário de vocês. Hoje tô gravando esse vídeo, começando esse vlog, porque tá chegando o Natal, né gente? E aí eu tô fazendo vários vídeos em várias lojinhas aqui nos Estados Unidos pra vocês, eu sei que vocês gostam bastante de vídeos de decoração de Natal e tal. Então eu vou postar algumas coisas pra vocês, hoje eu vou na Big Lots. Então é isso, bora lá, se inscreve no canal, deixa o like, deixa um comentário pra eu saber que você passou por aqui, tá bom? Ah gente, um pequeno detalhe desses vídeos de Natal, infelizmente por conta dos direitos autorais das músicas, eu não consigo deixar o som original lá na loja, porque sempre toca música com direito autoral e aí me bloqueia no YouTube. Então eu não posso, eu tô descabelada, né? Eu não posso colocar o som original, mesmo se eu fale na loja, eu não consigo falar muito, porque o som fica, as músicas ficam tocando e o YouTube pega e bloqueia o meu vídeo. Então por isso que às vezes vocês vêem eu narrando bastante nesses vídeos, porque sempre tem alguma música com direito autoral. Esse ano, gente, eu percebi que tem muita coisa do Grinch. E, por exemplo, no Walmart, quando eu gravei pra vocês, já não tinha muita coisa, né? Aqui ainda tem, ó, algumas coisinhas. E aí E aí E aí E aí Essa é uma pelúcia que eu tô procurando do Stitch, mas eu só acho por 12 dólares e eu acho ela cara. Então tô esperando baixar os preços de algumas coisas pra vir aqui buscar. Eu sempre fico de olho no site, gente. Quando entro em promoção esgota super fácil. Igual esses kits assim, ó, de Natal, de presente. Esgota muito fácil, mas eu sempre espero uma promoção. O Matt sempre fala pra mim quando ele vem comigo nas lojas. Ele fala, se você gostar realmente de alguma coisa, compra na hora que você vê. Porque você voltar um dia depois já não tem mais nada. Então eu sempre fico com isso na mente. Só que eu também tento não comprar tanto igual o primeiro ano que eu cheguei aqui. Eu comprei muita coisa, né? Então eu sinto assim que eu não preciso de tanta coisa. Mas se eu vejo algo que realmente, ah, eu preciso disso daqui. Aí eu tenho que comprar na hora porque depois já não tem mais. Mas também tem coisas assim que você não faz muita questão. Que entra muito em promoção depois. Então vale a pena voltar nas lojas tipo um dia depois do Natal, sabe? Porque vai estar tudo em promoção. E gente, sabe o que eu tenho reparado muito assim na loja da diferença Big Lots pra Walmart, pra Target? Eles têm vendido muitas coisas iguais. Mas os kits de Natal, por exemplo, você encontra alguns só em algumas lojas. Por exemplo, a Target parece que tem alguns exclusivos. Aí muda pra Big Lots também tem alguns exclusivos. Então vale a pena você ir em todas as lojas, né? Pra ver qual que você gosta mais. Pra comprar, pra dar de presente. Porque tem muita coisa diferente. Aqui na Big Lots também a decoração é muito diferente das outras lojas. Eu acho que é uma loja mais voltada pro Natal. Porque eu não venho aqui durante o ano todo. É muito difícil eu vir. Eu só venho na época do Natal na Big Lots. É muito incrível. Eu só venho aqui. Olha gente, que fofinha essa almofada. Eu tô querendo comprar uma sim, porque eu tenho uma vermelhinha, né? E eu queria uma em forma de árvore de Natal. Eu achei essa muito linda e não tava caro, né? Mas vou esperar a promoção, né? Porque vai que fica mais barato. Ai gente, olha esses enfeites pra colocar, tipo, na frente da casa. Meu Deus, quanto enfeite lindo! Eu amei todos. O do Mickey e do Grinch estão muito lindos. Amei o de cachorrinho também. Ai, é um perigo, né? Vim nessas lojas e a gente acaba querendo tudo depois. Eu vou esperar. Eu vou esperar. Eu vou esperar. Uma das coisas que eu tô acompanhando no site são essas bolinhas e esse bonequinho de neve. Eu gostei muito deles e essas casinhas também de ornamento. Eu achei lindo. Casinha não, igreja, né gente? E eu quero muito comprar umas bolinhas brancas esse ano. E a parte que eu mais gosto de vir nessas lojas é que tem essas partes pra testar, né? Os bichinhos que cantam música, que mexem. Eu acho tão... Parece que eu tô num shopping de Natal. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar aqui as decorações de Natal. Quero trazer um pouquinho da magia do Natal aqui pro canal. Não só nos passeios, né? Mas nas lojas também. Porque eu sei que vocês adoram ver precinhos, né? Eu adoro ver coisa diferente, preços também. Não dá pra mostrar o preço de tudo, mas eu tento aí trazer algumas coisas que eu gosto, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like e se inscreve no canal. Não esquece. Deixe um comentário também pra eu saber que você passou nesse vídeo, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho